Olá, meus amigos! Vamos ao estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Estamos estudando o tema número 1, a Bíblia. Olha, a resposta de ontem é a letra C. Vamos completar? Apocalipse 22, 18. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Então veja só, a Bíblia Sagrada, meus irmãos, é um livro que não muda, mas transforma. Agora, Deus adverte que não se deve acrescentar nada a este livro, porque essa pessoa pode sofrer das consequências. Então, a Bíblia não se deve acrescentar. Vamos para a pergunta número 12, que tem a ver também ainda com este tema, sobre se ela pode ser mudada ou não. Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar... Então, aqui na pergunta de ontem, era se alguém acrescentasse. Agora, o verso 19 fala, Então, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe... Aí, continua aqui, né? A gente vai completar. A sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, letra A. Um tempinho para você completar. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe você em mais este dia. Agora você vai acompanhar um lindo louvor para a honra e glória do nosso Deus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.